No festival de 1961, do festival de Sanremo, Al-Dilá. Al-Dilá quer dizer assim, além, é como se fosse uma ladalinha, uma ladainha. Além disso tudo diz em tu, quer dizer, existe você, ou lá está você. Então esse refrão vocês podem ajudar e responder, a música fica mais bonita ainda. Al-Dilá quer dizer, além do bem mais precioso, o mundo dos sonhos mais ambiciosos, além do mundo da volta infinita, Al-Dilá, existe você. Então vocês me ajudem com o refrão. Especialmente a você também, querido. Não acredito que era possível, se podessero dizer, que é este valor, Al-Dilá, é o bem mais precioso, o mundo dos sonhos mais precioso, Al-Dilá, é o bem mais precioso, Al bilhá de leste, que sei tu, al bilhá de leste, que sei tu per me, per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu, al bilhá de leste, que sei tu per me, per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu, al bilhá de leste, que sei tu per me, per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te. Al bilhá de leste, que sei tu per me soltanto per te.